Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Carmen Rosa. Hoje eu vou estar preparando essa deliciosa salada de giló com chuchu e vou estar explicando para vocês a importância de estar aproveitando a água do cozimento do chuchu e do giló. No final do vídeo vou estar explicando tudinho passo a passo para vocês. Não pule o vídeo, que é um pedacinho que vocês pula, vocês perdem algumas coisas que a gente está explicando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro. Aqui eu já comecei adiantando, eu raspei primeiro o chuchu. Muito importante também, quando o chuchu estiver assim verdinho, estiver assim bem bonitinho por fora, não precisa descascar o chuchu, porque é na casca onde concentra mais fibras e vitaminas e minerais, tá bom? Aí aqui eu raspei, tirei só aqueles pedacinhos que ficam no meio, as beiradinhas. Não retire a semente do chuchu, gente. Muitas pessoas tiram e jogam fora. Não faça isso. É onde também concentra muitas vitaminas e fibra. Aqui eu estou cortando eles assim, ó, em fatias, vocês podem estar cortando eles em cubinho, cortando do jeito que vocês gostem. Vou colocar a água e deixar cozinhar um pouco o chuchu primeiro, porque o giló ele cozinha muito rápido. Depois que eu sentir que o chuchu estiver ali al dente, aí eu coloco o giló para cozinhar. Vocês sabiam que o giló é excelente para a nossa saúde? O giló é rico em fibras, minerais, rico em ferro, contém pectina, é bom para o colesterol, é bom para cuidar do nosso fígado, tem muita vitamina C, então é muito bom a gente estar consumindo sempre o giló. Eu tenho várias receitas feitas com giló no meu canal. Eu vou deixar alguns vídeos aqui embaixo na descrição, se vocês puderem dar uma olhadinha. Dê uma olhadinha e se vocês gostarem dos vídeos, se vocês gostarem do meu trabalho, peço com muito amor e carinho, dê uma ajuda aí para o canal. Quem não for inscrito, se inscreva, comente bastante, compartilhe bastante o vídeo e deixe o seu gostei no vídeo. Que tem muitas pessoas que assistem o vídeo, esquece de deixar o gostei. O gostei de vocês é muito importante. Desde já agradeço a todos. Aqui eu já adiantei, eu cortei meia cebola, não muito fina e nem muito grossa. Vou estar cortando agora umas rodelas de tomate e o giló, eu cortei ele em quatro, porque é muito bom estar cortando assim para ver se ele está perfeito. O giló também, gente, é excelente para as pessoas que estão com anemia. Agora eu vou estar passando uma dica para vocês muito importante. Vocês que cozinham legumes direto, vocês que estão fazendo dieta, nunca coloque sal nos legumes teus para cozinhar, para vocês estarem aproveitando a água do cozimento dos legumes. Uma dica também muito importante para quem não gosta muito do ardor da cebola, cortou a cebola, espreme limão por cima e deixe ali reservado. Agora coloquei o giló para cozinhar, aí tem que ficar observando para ele não passar do ponto, porque cozinha muito rápido. Depois aperta assim na parte da casca, está molinho, pode desligar o fogo e coar. Na hora de coar, coe numa vasilha para aproveitar a água do cozimento do giló e do chuchu. O chuchu é excelente para a pressão arterial, excelente para cuidar do nosso coração, para quem está com problema de colesterol alto, triglicerídeo, é muito bom. Então aqui eu já vou aproveitar, vou fazer a salada e aqui já está o meu chá de chuchu e do giló. Para me estar tomando antes de dormir, antes do jantar, ou eu posso estar tomando também em jejum esse chazinho do cozimento do chuchu e do giló. Agora para temperar, aqui eu estou usando sal, um pouquinho de tempero em pó de bacon, cortei dois ovos em cubinhos e vou estar colocando a minha misturinha de temperos secos, que tem orégano, tem o lemopepe, tem um pouco de tempero pega-marido, esses temperos que a gente compra em casas de produtos naturais. Aqui também eu vou usar um pouquinho da minha pimenta mista em pó, que gente, essa pimenta ficou uma loucura, uma delícia. A receita em breve já vai estar no canal aí para vocês fazerem na casa de vocês também. E aqui também eu vou usar uma colher de lemopepe, que dá um sabor maravilhoso em qualquer tipo de salada. Aqui eu vou usar limão espremido, azeite, mas se vocês não gostarem de limão, pode estar usando o vinagre. Use o vinagre de maçã, se for usar vinagre, porque o vinagre de maçã é o melhor para estar temperando salada. Então aqui eu já deixei já cortadinho, pimentão vermelho, pimentão amarelo, pimentão verde, salsinha e cebolinha, cebola e tomate. Depois eu vou misturar muito bem, com esses ovos cortados em cubinhos, tudo misturado, ó, fica uma delícia. Vocês podem estar usando o temperinho da preferência de vocês. Agora eu vou misturar tudo muito bem. Gostaria de saber quem é que gosta de giló e quem é que não gosta do giló. Deixa aí nos comentários. E se vocês sabiam que o giló tem muitos benefícios para a saúde. E para vocês que não gostam do amargo do giló, é só descascar o giló e deixar de molho por 5 minutos, num pouco de vinagre, ou então espreme uma banda de limão e deixe de molho, e depois é só escorrer e fazer o seu giló, que prontinho, não vai ter aquele amargo. Eu gosto do giló por causa do amargo que ele tem. É esse amargo que faz muito bem para a saúde, principalmente para cuidar do nosso fígado. Aqui eu misturei muito bem, passei para a minha travessa e decorei desse jeito. Olha que coisa linda que ficou, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E agora, o meu chazinho, e eu ainda tomo ele com limão. Vai ajudar a emagrecer, cuidar do meu fígado, trigo e cerídeo, e deixar a minha saúde como... Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Espero muito que vocês tenham gostado da receita, das dicas. Então, compartilhe, compartilhe bastante com amigos e familiares. E quem não for inscrito, se inscreva. Vai ser um prazer ter vocês aqui juntinho comigo. Fiquem todos com Deus, e obrigado pela atenção de todos.